É um garoto durão. Jaden, foi como ele chamou, não é? É, esse é o meu nome. E duelar é a minha praia, como você pode ver. Se bem que eu não vi muito de duelo naquele cara. Não mesmo. Não, não é. Ele tem outra agenda. Que seja, eu vou reaver o meu investimento. Você vai ver.